Filmes de desenhos animados fazem um enorme sucesso no mundo todo, tanto com as crianças como também com os adultos. Isso porque além de passar mensagens importantes, os desenhos são bem feitos, entretendo todos com esse trabalho incrível. Mas mesmo assim vocês sabem que nem tudo é perfeito. E assim como filmes super bem produzidos, as animações não fogem de pequenos erros. Mas são tão pequenos que geralmente passam despercebidos. E geralmente galera, esses erros acontecem tão rápidos que não atrapalham em nada na história. Mas não deixa de ser bem legal descobrir esses pequenos erros, não é mesmo? Então no vídeo de hoje nós vamos mostrar pra vocês, erros em filmes animados que você não percebeu. Parte 2 Mas antes galera, se você ainda não é inscrito no canal e não quer perder novos vídeos, clique nesse botãozinho vermelho que está aqui logo embaixo. E como de costuma, deixe logo o seu joinha. O joinha é outro item muito importante que vocês não podem esquecer, beleza? E agora então, bora pro vídeo e puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas, animado marquês. Opa galera, sou o Daniel desenho bugado molo. Você já parou pra pensar na dificuldade que uma equipe de animação tem na hora de fazer um desenho, ou melhor, um filme animado? Isso porque tudo que está no desenho tem que ser criado. Desde personagens, cabelos, roupas, fundos, cidades, movimentos, tudo é criado. Todo mínimo detalhe que está ali no desenho galera, foi feito por alguém. E é por isso galera, que alguns pequenos erros, principalmente falando em erros de continuação, podem acabar acontecendo. Mas relaxa que são erros bem pequenininhos. E não estamos aqui para criticar nenhum filme, e sim estamos aqui apenas para ver junto com vocês, esses pequenos erros que passaram despercebidos. Então agora bora pro vídeo, vamos conhecer esses erros. A Pequena Sereia No filme A Pequena Sereia, de 1989, aparece um pequeno erro que passa completamente despercebido. Mas não deixa de ser interessante. No começo do filme, Ariel e seu amigo, estão explorando um barco naufragado. E nisso galera, eles acabam encontrando um garfo brilhante, com quatro dentes. Repare bem. Mas quando Ariel chega mais perto e pega o garfo na mão, ele aparece apenas com três dentes. Então as vezes é um garfo que tinha o sonho de ser um tridente, né? Só pode. Ainda continuando no mesmo filme, mais ou menos no minuto 19, Ariel encontra o barco do príncipe, onde acontece um outro pequeno erro. A sereia, galera, dá de cara com o cachorro Max, que dá uma bela lambida no rosto dela, no lado direito. Repare bem. Mas logo em seguida ela vai se limpar, e acaba limpando a bochecha errada, passando a mão do lado esquerdo do rosto. Sendo que na verdade ela foi lambida pelo lado direito. E os erros desse filme, galera, não param por aí. Um pouco depois dessa cena, quando o príncipe Eric e Ariel estão na sala de jantar, acontece mais outro erro. Na cena, Carlota está trazendo os pratos. É possível ver que eles estão com a cúpula por cima. E é possível ver também uma pequena alça de metal. Mas galera, em um toque de mágica, e alguns segundos depois, essa alça simplesmente troca de cor. Ficando marrom, e além disso, ela muda também até mesmo de formato. E aí, você já conhecia algum desses erros? Divertidamente. Logo no começo do filme Divertidamente, um filme lançado pela Disney em 2015, já aparece um pequeno erro que pouca gente deve ter percebido. Quero ver se vocês conhecem essa, hein? Na cena inicial do filme, os pais pegam a pequena Riley nos braços. E é possível ver nesse momento que a mãe está usando um óculos. Porque a armação do óculos aparece ali no canto do rosto. Mas logo na cena seguinte, quando a mãe aparece de frente, ela não está usando óculos nenhum. Desapareceu. Ainda no mesmo filme, um pouco mais pra frente, acontece um outro erro, que é quando Riley está na escola. Nessa cena, Riley está em uma sala de aula, se apresentando para os seus colegas de sala. E então, ela fica de pé do lado da sua carteira. Se você reparar bem, galera, vai ver que em cima da mesa existe um caderno azul. E embaixo desse caderno existe um outro livro. Reparou? Mas na cena seguinte, quando ela se senta, os livros mudaram de posição. E agora, o caderno azul está debaixo de um caderno amarelo. Caderno azul. Caderno amarelo. Como já falamos, galera, são errenhos bem simples, que não interferem em nada. Mas e aí, você já tinha reparado em algum desses? Bora que tem mais. Operação Big Hero. No filme Operação Big Hero, lançado em 2014, acontece um pequeno erro de roupas, ou uma mágica, não sei, que faz a roupa mudar de cor. Isso acontece na cena, quando o Hiro, o personagem principal, conhece o professor Robert. Bom, repare bem na camisa em que o professor está usando. É uma camisa azul com um suéter verde por cima. Porém, na cena seguinte, quando o professor estica a mão, aparece a manga da camisa dele. Só que dessa vez, é possível ver que a cor mudou. Dessa vez, a cor está vinho. É mágica. Ele derramou vinho, sem querer. A Bela e a Fera. No início do filme A Bela e a Fera, de 1991, tem uma cena em que a Fera tem um ataque de raiva e começa a rasgar tudo. Ele rasga um retrato seu com as suas próprias unhas. Um retrato de quando ele ainda era humano. Nessa cena, então, galera, é possível ver que o corte na tela foi feito de cima para baixo, da esquerda para a direita. Mas na outra cena, quando a Bela descobre essa pintura da Fera, a tela está rasgada em um sentido completamente diferente e com um grande pedaço caído no meio. Isso aí é as unhas da Fera, pode ser umas unhas mágicas, né? Que aí, quando ele rasgou... Aí se transforma em outro rasgo. Está transformando, mudando o rasgo, né? Em uma outra cena, a Bela está carregando um livro. O livro está na sua cesta e é um livro da cor marrom. Porém, na próxima cena, quando ela vai embora, o livro simplesmente muda de cor. E agora ele aparece dentro da cesta com uma capa azul. Ela pode ter trocado ali, alguém trocou, né? Sei lá, para sacanear ela. Vamos lá, mano, você não vai ler esse livro aí, não. Você vai ler esse daqui que eu quero. Aí, trocou, não sei. Mas eu acho que não deve ser isso, não, tá? Porque nas próximas cenas ele continua mudando de cor. Ele volta para o marrom, depois volta para o roxo. E quando vai para a prateleira, o livro termina novamente com a cor marrom. Eu sei o que aconteceu nessa cena. O quê? Cada animador ficou com o projeto e falaram assim, tem que colocar um livro na cesta dela. Só que não colocaram a cor. Aí cada um pintou na cor que ele queria. Pode ser. Os Simpsons, o filme. No filme dos Simpsons, lançado lá em 2007, aparecem alguns pequenos erros rápidos que duvido que você tenha reparado. Logo no começo do filme, quando todo mundo está no cinema, Homer se levanta e fala o quanto aquilo é chato. E nesse momento é possível ver que os membros da família Simpsons e seus amigos aparecem ali sentados em uma determinada disposição. Na primeira fila está Bart, depois a Lisa, a Marge e depois o assento vazio do Homer. E aí na segunda fila tem o Otto, o motorista do ônibus, o pai do Milhouse, o Barney, o Moe, o Carl e o Lenny. Mas quando a cena muda e os personagens aparecem de costa, dá pra ver que alguns personagens mudaram de lugar. E agora, galera, é possível ver que aquela ordem mudou por completo. Alguns personagens que falamos estão sentados em outras cadeiras. Como, por exemplo, o Moe, que está na primeira fila, sentado do lado do Bart. E antes ele estava sentado na segunda fileira. E agora, galera, é possível ver que simplesmente apareceu um cara ali, sentado do lado do pai do Milhouse. Um personagem que não estava ali. Um outro erro no filme aparece mais ou menos aos 50 minutos, na cena em que eles estão na sala do presidente Schwarzenegger. Nesse momento, um agente espalha cinco pastas com cinco opções, com soluções para resolver o problema de Springfield. E aí é possível ver que não tem nada além dessas cinco opções na mesa. Porém, na cena seguinte, quando muda o ângulo, aparece uma plaquinha escrita Presidente Schwarzenegger. A plaquinha aparece em cima da mesa, na frente das pastas. Porém, momentos antes, não havia nada ali. E um pouco mais pra frente, acontece um outro erro. Quando o Homer está tentando resgatar a sua família. E na cena, o caminhão da EPA faz uma parada. Nesse momento, na cena de fora do caminhão, dá pra ver que não tem nenhum espelho retrovisor no para-brisa. Porém, na cena seguinte, quando muda pra dentro do caminhão, o espelho retrovisor simplesmente aparece ali no vidro. E aí, conhecia alguns desses? A fuga das galinhas. Agora, galera, vamos falar de uma animação feita com stop motion. Lá nos anos 2000. O filme A Fuga das Galinhas. Em uma cena, o Sr. Tweedy está anotando quais galinhas puseram ovos e quais não. E aí, então, que ele marca com um traço cinza, as que não puseram ovos naquele dia. Que, no caso, são as aves número 276 e 277. Porém, quando ele entrega a lista para a Sra. Tweedy, as aves número 276 e 277, estão apenas com aquele símbolo de certo. E não com o risco cinza que deveriam ter. Sem contar também que é possível ver que o símbolo de galinhas que não colocaram ovos simplesmente muda do nada. Ao invés de ser um traço cinza, agora, do nada, ele passa a ser um círculo vermelho. Toy Story. Logo nos primeiros minutos do primeiro filme de Toy Story, lançado em 1995, já aparece um pequeno erro que a gente duvida que você tenha reparado. Na cena da abertura, aos 20 segundos, aparece uma caixa de papelão escrito Saloon. E repara bem que lá no fundo, existe um papel de parede cheia de nuvens, que vai até o chão. Mas nas próximas cenas, mais precisamente no minuto 1, aparece a mesma caixa Saloon, no mesmo lugar. Só que agora, aquele papel de parede de nuvem, que ia até o chão, não vai mais até o chão. E se você reparar, tem umas tábuas brancas até a metade. E depois delas, começa o papel de parede. Talvez, por algum motivo, algum brinquedo foi lá e começou a pregar essas tábuas, e ninguém percebeu, né? Porque as tábuas não estavam ali. Continuando na saga de Toy Story, agora vamos para o próximo filme. Toy Story 2, lançado em 1999. Isso aconteceu mais ou menos aos 7 minutos de filme. Na cena, o Rex está vendo TV, e o porquinho chega e desliga. Mas se você reparar bem, galera, nessa hora em que a televisão desliga, é possível ver toda a sala aparecendo no reflexo da TV. Mas os dois personagens que estavam ali na frente, não aparecem no reflexo. Estão sem alma, é por isso. São brinquedos. Estou brincando, né? Deveria ter aparecido ali no reflexo. Mas se você gosta de Toy Story, relaxa que ainda tem mais. E agora vamos para o terceiro filme, lançado em 2010. Em Toy Story 3, também aparece um pequeno erro, e é quando os bonecos estão presos na creche. Isso acontece, galera, mais ou menos aos 53 minutos do filme. Jesse está dentro de uma gaiola, e é possível ver que a escrita está com a letra A no lado interno do sapato. Mas em uma outra cena, um pouco mais para frente, quando ela já está fora da gaiola, a palavra Andy aparece de novo no seu sapato, porém com um A na ponta de fora. Um erro bem simples, mas que não deixa de ser um erro. Meu Malvado Favorito 2 Logo no começo do filme, Meu Malvado Favorito 2, lançado lá em 2013, aparece um grande erro, mas não foi tão grande assim, porque ninguém percebeu. Isso acontece aos 3 minutos do filme, quando o Gru está fazendo um balão de unicórnio, e prende ele na moldura da porta. Nesse momento aparece a casa toda, com o jardim na frente. E é possível ver alguns brinquedos espalhados por lá, como por exemplo, uma mesinha e uma casinha de brinquedos. Mas mais tarde, quando o Lucy chega, a casinha de brinquedos não está mais lá. Somente a mesa restou no gramado. Ué, onde foi parar a casinha? Alguma criança deve ter passado ali e catou, né? E pegou, né? É, sei lá. Além disso, um pouco mais para frente, aparece um outro erro nesse filme. Quando o Tom, o Minion que está vestido de faxineira, e dando uma geral na casa, está passando o aspirador para lá, o aspirador para cá, e resolve atender a porta. E ao atender, é possível ver que a porta abre para dentro. Mas na outra cena, quando o Gru está sentado nos degraus, fora de casa, na chuva, e a Agnes sai correndo, abrindo a porta com o guarda-chuva, é possível ver que a porta agora, se abre para fora. É das portas modernas, né? Que abre para qualquer lado, né? Isso. Você pode abrir puxando para dentro, ou você pode empurrar para fora. Essa daí não foi um erro, não? Essa é a casa tecnológica dele, já. O Rei Leão. Agora vamos por um clássico dos desenhos animados, o filme Rei Leão, de 94. Em um momento do filme, galera, acontecem alguns pequenos erros. Erros como, por exemplo, os olhos da personagem Nala, que simplesmente muda de cor de uma cena para outra. Se você prestar atenção em algumas cenas, o olho dela está azul. E em outras, o olho dela está verde. Mas, segundo esse erro, alguns fãs dizem que, na verdade, não se trata de nenhum erro. Às vezes, mano, pode ser até mesmo um bug da animação, porque tem várias coisas que mudam o tom de cor, tá ligado? Às vezes a juba, que está um pouco escura, acaba ficando um pouco clara. Sim. Porque é muito antigo, né, mano? Sem contar também que em alguns momentos da animação aparecem alguns animais que não existem lá na África. Formigas cortadeiras, tamanduá bandeira. E até mesmo outros animais que são encontrados na América Central e na América do Sul, mas não são encontradas na África. É claro que todos esses filmes se tratam de desenhos animados e não filmes reais. E é por isso, então, que um errinho ou outro pode acontecer, é de boa. Ninguém vai reclamar por conta disso. Até porque muita gente nem percebeu. Então, se você gostou de ver esses erros, né, de conhecer um pouco mais esses detalhes que passam despercebidos por muitos, deixa o seu like aqui embaixo. Aproveita também para se inscrever no canal se não é inscrito. E já que você assistiu até aqui, compartilha esse vídeo para algum amigo. Comente aqui embaixo também Camaleão Azul, porque assim a gente vai saber que você assistiu até o final. Aproveita também para seguir a gente nas redes sociais, que estão aparecendo aqui na tela. E também comente aqui embaixo qual erro você já conhecia. Bom, esse foi o vídeo de hoje, então, esperamos que você tenha gostado. Assista outro vídeo aqui no canal se tiver tempo ou aguarde o próximo vídeo que vai sair aqui. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho